Garrafa, é com você agora, vamos lá. Que tipo de fundamentação foi utilizada pela Justiça de Pernambuco para confrontar o que foi colocado pela juíza que expediu o mandado de prisão contra o Gustavo Lima nessa investigação que é a Operação Integration em cima de uma possível lavagem de dinheiro envolvendo apostas e jogos ilegais. Pois não, Garrafa, uma boa tarde a você e um bom trabalho. Boa tarde a você, Joel, bom trabalho a todos nós, boa tarde a todos. O desembargador coloca por pelo menos duas vezes, Joel, que há um exagero na prisão preventiva. Tanto é que ele chega a copiar na decisão o Código de Processo Penal para quando deve ser aplicada a prisão preventiva. Então ele chega a copiar e colar ali da Constituição do Código de Processo Penal o que deve ser aplicado para a prisão preventiva, o que ele deixa claro que não concorda. Então são dois pontos que nós demonstramos ontem, nós discutimos ontem aqui e o desembargador não concorda com essa decisão da juíza. O primeiro ponto, a lavagem de dinheiro. O Gustavo Lima, ele adquire 25% da empresa Vaidbet, ele teria depositado, recebido no ano de 2023, cerca de 18 milhões de reais e a partir de uma movimentação de pouco mais de 1 milhão de reais da pessoa jurídica dele para a pessoa física, segundo a juíza, na primeira instância, isso caracterizava lavagem de dinheiro. Para o desembargador, isso não tem absolutamente nada a ver, isso não leva a nenhum indício de lavagem de dinheiro. Então ele desmonta essa tese de que o Gustavo Lima tem essa ambição, pelo menos, da lavagem de dinheiro e envolvimento. O segundo ponto, que o Gustavo Lima teria estado guarida para o casal da Vaidbet, que eles estão foragidos, já estavam com prisão preventiva decretada. O desembargador coloca em datas, e isso deixa muito claro, Joel. Segundo o desembargador, o Gustavo Lima e o casal da Vaidbet, ele coloca, do dia 1º de setembro, Gustavo Lima e o casal Vaidbet viajam à Grécia. O mandado de prisão preventiva acontece no dia 3 de setembro. Então, na visão do desembargador, o Gustavo Lima nada tinha a ver e não sabia da decisão do mandado de prisão. Então, eles viajaram no dia 1º e o mandado de prisão acontece no dia 3. Então, não se sustenta o argumento de que o Gustavo Lima estaria dando guarida e o juiz ainda determina, o desembargador ainda finaliza. Exatamente o que o doutor Yuri falou, não tem fundamento... Você se lembra? Lógico, ele falou exatamente isso. E aí, o caso da prisão preventiva seria, em última instância, seria o último caso, e aí ele coloca lá a prisão preventiva para tráfico, para outros assuntos. Mas isso é um exagero da juíza. O doutor Yuri Sayoni, criminalista que ontem nos concedeu em entrevista, eu até falei para ele, o senhor está pronto para montar a peça de defesa do Gustavo Lima. Tudo o que ele disse foi utilizado como base pelo desembargador para revogar a prisão do Gustavo Lima. Ó, na madrugada surgiu a informação, madrugada de ontem para anteontem, surgiu a informação de que o Gustavo Lima teria ido para os Estados Unidos. E realmente foi. Ao que tudo indica, ele está, sim, lá nos Estados Unidos com algumas confirmações.